Goiás é condenado a pagar quase 3 milhões de reais para o atacante Keiko Vidal, o argentino que defendeu o Verdão na temporada de 2020. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa história. Essa quantia pode impactar na folha salarial do Goiás para esse ano de 2023 ou já estava dentro de um valor esperado para as dívidas que iriam chegar no decorrer do ano. Quero trazer um pouco mais de detalhes sobre isso e também sobre uma boa possibilidade de dinheiro chegando. Isso mesmo, a chance do Michael retornar para o futebol brasileiro, qual é o seu valor de mercado, quanto que o Aurilau lá da Arábia Saudita vem pedindo para negociar o jogador em definitivo e qual é a porcentagem do Verdão dentro dessa história. Além disso, a escalação de hoje é o jogo contra o Kraken Catalão às 7 horas da noite. Como o técnico Guto Ferreira deve utilizar esse elenco alternativo para esse jogo fora de casa, visando também o clássico contra o Vila Nova no próximo final de semana. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar o vídeo que eu gravei ontem falando sobre dois meias atacantes que foram sugeridos, estudados pela diretoria do Goiás, esses dois gringos na tela final. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. E o nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, que tem cinco unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida, sendo três delas na Avenida Rio Verde, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse meio de semana por apenas R$11. O link do nosso apoiador aqui, do Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Já vai lá, confere as melhores alternativas para o seu veículo. O Instagram bem agitadinho para você conferir também vários serviços deles, como, por exemplo, polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais. O link aqui embaixo na descrição também do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa perda do Goiás na justiça para o pagamento do atacante Keiko Vidalba, jogador que defendeu o Goiás lá na temporada de 2020, fazendo o total naquela ocasião 28 partidas, dois gols marcados e outras três assistências. Ele que atualmente está com apenas 30 anos de idade, defende o Ferrocarril Oeste, acho que é assim a pronúncia, da segunda divisão do Campeonato Argentino nesta última temporada de 2022. Essa bomba que foi pega no Goiás em última instância pela Justiça do Trabalho, o pagamento dessa dívida de R$2.695.000. Uma baita surpresa para o Verdão, que assim, pode ser uma surpresa para a gente, torcedor, mas a diretoria do Goiás certamente já sabia que essa questão iria acontecer. Não é que assim, a única informação que eu tenho é que o Goiás pagou sim os salários referentes daquele momento que o Keiko defendeu sim a camisa do Goiás. A questão que pega é principalmente o câmbio do dólar. Vale lembrar que aquela paralisação no futebol na temporada de 2020 mudou muito o rumo das coisas, não só no futebol, mas como na economia em geral. Essa informação também é que o salário dele girava mais ou menos na casa de R$35.000 naquela época, R$188.000. E aí vale uma puxada de orelha novamente para o Marcelo Ameida, que não tem lógica, um time que vai para o segundo ano consecutivo na Série A. E a gente não está falando do Real de hoje, a gente está falando lá de 2019 para o comecinho de 2020. Você pagar R$180.000 para um jogador que, olha, beleza, tem o seu currículo, passou ali no River Plate, no futebol do México também, no Vera Cruz, Querétaro e muito mais. Mas assim, é uma quantidade, uma quantia absurda para um único jogador. E principalmente, como eu falei, o Goiás vinha dando prejuízo já em 2019. Na hora de 2020, que era para equilibrar as contas, fazer sim um time competitivo, mas bem mais barato, não ficar apostando em tantos medalhões, vai lá e paga vários salários absurdos. Isso que a gente não sabe. Daqui a pouco também já a chance de explodir o Salazar também, que foi aquele volante colombiano que defendeu o Goiás. O Goiás já pagou mais ou menos uma quantia de R$1.000.000 para o jogador que defendeu o Verdão em apenas 8 minutos em um jogo contra o Bahia. Então, é um show de horrores. Na minha visão, não vai impactar em nada. Em questão da folha salarial do Goiás, pode ser que manere um pouco, nesse momento, em contratações, porque o Verdão precisa fazer o pagamento dessa quantia em até 5 dias para a conta do Queco, né? Assim, essa transferência diretamente para a conta. Não tem intermediário, não tem justiça, governo. Pelo menos, se a gente fica menos, mais tranquilo, né? Mas essa quantia, realmente, nesse momento, pode impactar. Para a sequência do ano, não. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista à Rádio Bandilions, mais ou menos duas semanas atrás, ele já havia comentado que existia 4 ações trabalhistas contra o Goiás e que já estava tudo dentro do planejamento. E outro ponto também. O Goiás, mesmo com o rebaixamento lá em 2020, aquela temporada que terminou em 2021, na mesma temporada tendo que jogar a segunda divisão, pagava aproximadamente R$1.400.000 mensais para dívidas de gestões passadas. Vale lembrar que, naquele momento, a folha salarial do Verdão era de mais ou menos R$1.200.000.000. Ou seja, pagava mais dívidas da antiga gestão do que, propriamente, do seu elenco atual. Então, não é nada de novidade. Não estava, por exemplo, nada previsto. Nada disso, né? São, sim, quantias que você deve pagar. A questão é que você não sabe se pode ser agora ou daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas, de fato, a diretoria já tem nessa organização financeira para manter essa folha salarial na casa de mais ou menos R$3.200.000.000. Vai destinar aproximadamente R$40.000.000.000 para o futebol nesse ano. A gente não pode fazer simplesmente a conta dividido por 13, né? Porque tem o salário normal mais o 13º. Mas, sim, inclui, por exemplo, negociações de jogadores, compras, vendas e muito mais. Então, a gente deve imaginar, sim, uma folha salarial na casa de R$3.000.000.000. Todos os clubes que, geralmente, que não tem, por exemplo, os clubes que vão da Série A para a Série B. Os mais tradicionais, Goiás, Curitiba, Esporte, Vitória, Bahia. Esses clubes, eles têm uma média de faturamento na casa de R$100.000.000.000.000. Quando conseguem sair da segunda divisão, jogar o primeiro ano da Série A. E, aí, sim, permanecer na primeira, né? Para o ano seguinte. É mais ou menos essa expectativa de faturamento. Exceto, obviamente, o Grêmio, Cruzeiro, Vasco, que passaram na segunda luna também nos últimos anos. Então, com o Goiás tendo essa sobra financeira, já teve, sim, esse planejamento para esse ano. Mas eu não tenho aqui o valor exato para essa temporada de 2023. Mas não deve superar a casa de maneira alguma de R$10.000.000.000.000 para pagamento de dívidas, né? Em relação às gestões passadas. Então, o Goiás está, sim, super tranquilo. A tendência é que já finalize o 2023 com qualquer outra questão de passado. Como foi, por exemplo, do Hugo, aquele jogador que defendeu o Goiás lá em 2013. Desde que, se não me engano, no ano passado pegou mais de R$500.000,00, repentinamente, né? Do Goiás, por conta de outras dívidas trabalhistas. A tendência é que, no finalzinho do ano, a gente já não tenha nenhum tipo de história mais a respeito desse assunto. E nessa temporada também, apesar dessa questão do que é que eu já vim da agora, a diretoria estava, sim, atenta que isso poderia acontecer. Então, a tendência é que não afete muita coisa na folha salarial. A questão é, por que o Marcelo Almeida fez tudo isso? E se ele não foi, por exemplo, julgado, condenado até agora, será que não tem mais alguém que está por trás disso? Eu não digo os caras que estão ali na frente, não. O Paulo Rogério Pinheiro, por exemplo, se ele tivesse um mínimo de culpa disso, ele nunca iria assumir a presidência do Goiás. Da mesma forma, o Edmilho Pinheiro, que tem as suas empresas, não precisa ficar roubando dinheiro de time. Mas, será que não existe mais pessoas? Aquela leva que deixou o Goiás naquele momento ali de 2020? Não estou querendo acusar ninguém, não tenho informações absolutamente de nada disso. Não estou querendo caçar confusão, apenas comentando como torcedor. Mas eu sei que eu tenho audiência aqui, então não posso ficar acusando, apontando o dedo. Mas, assim, sumiu do nada? Esse dinheiro foi para onde? Por que fez essas loucuras com o Goiás? E qualquer outro clube que estivesse naquela realidade nesse momento, seria, assim, uma continha absurda. Basicamente, aquela grana que o Goiás pegou do Michael não serviu para absolutamente nada. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre uma boa notícia, uma possibilidade muito grande de um dinheiro entrar nos cofres do Goiás já nesse comecinho de temporada. Estou falando da negociação do Palmeiras envolvendo o atacante Michael, atualmente no Al-Ilau, da Arábia Saudita, onde ele tem contrato por lá até junho de 2025 e já está doido para retornar aqui para o futebol brasileiro. Isso não é novidade para ninguém, né? Desde a temporada passada. É essa informação que foi confirmada agora recentemente pelo canal do Nicola, que existe já uma proposta oficial do Palmeiras para contar com o jogador em definitivo. O Al-Ilau topa, sim, fazer uma venda do atleta e o Michael também está disposto a retornar para o Palmeiras aqui dentro do futebol brasileiro. A questão é que aquela quantia que foi paga para o Flamengo, né, do Al-Ilau, mais ou menos na casa de 45 milhões de reais ou 8 milhões e meio de dólares naquela época, o Palmeiras não tem essa mesma intenção de pagar todo esse valor, mas sim uma equivalência e deixar uma porcentagem de revenda futura para os próximos anos, né, desse potencial também do Michael novamente se valorizar aqui no futebol brasileiro. O Goiás, que na última venda do Michael para o futebol asiático, ganhou mais ou menos 3 milhões de reais. Isso porque ainda tinha uma porcentagem de 5% de uma negociação futura, mais um mecanismo de solidariedade da FIFA, onde o jogador que passou dos 12 aos 16 anos em cada aniversário completado tem direito ao clube, né, naquela ocasião, 0,25%. Dos 17 aos 23, aí sim essa quantia aumentando um pouco mais, né, dobrando para 0,5 ou 0,5% a cada aniversário completo. O Michael que passou no Goiás dos 21 aos 23 anos. Então essa informação do Globo Esporte, ainda na última transferência dele para o Al-Ilau, o Goiás tem 1,363, ou seja, 1,3% do total de uma transferência. Na última ocasião, quando o Al-Ilau pagou esses 45 milhões de reais, o Verdão ficou com 637 mil. Eu acho que o Palmeiras não vai chegar nessa mesma quantia, mas pelo menos se for para negociar o jogador em definitivo, a metade dessa quantia a gente pode se imaginar. Vamos supor ali mais ou menos 22, 25 milhões de reais. O Goiás já pegaria, por exemplo, mais de 300 mil só nessa negociação, sem fazer nenhum esforço nenhum. Na hora que você faz essa transferência, já é debitado, né, automaticamente. É óbvio que os clubes têm que ficar atentos, não só o Goiás, mas também o Goiânia, o Monte Cristo e também o Goianés. Acho que foram esses quatro clubes aqui do estado de Goiás, né, que pegaram a porcentagem da venda do jogador. Certamente faz uma diferença muito grande para esse comecinho de ano. Então o Goiás pode ficar atento. Essa possibilidade muito boa de pintar uma grana já agora no começo do ano. Para completar aí que é a notícia do Palmeiras, mas assim, envolve também o Goiás. O Al-Rilau, ele só, ele deve vender o jogador depois da disputa do Mundial de Clubes, né, que acontece agora no mês de fevereiro. Inclusive pode pegar o Flamengo na semifinais, ou até mesmo o Real Madrid, na grande decisão. E o Al-Rilau, como ele está com o transfer ban nesse momento, não pode inscrever novos jogadores. A tenência é que para não perder o Mishael e não ter uma reposição, essa negociação aconteça, né, mais ou menos, caso dê certo aí com o Palmeiras, lá por volta do mês de março, antes da disputa lá do Campeonato Brasileiro da Série A, até mesmo antes da disputa, por exemplo, pelo Verdão na Copa Sul-Americana, numa quantia que pode sim aliviar os cofres nesse começo de temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação do Mishael. Se fez certo, por exemplo, a diretoria do Goiás já repassar, né, os 5% que tinham direito nessa negociação entre Flamengo e Al-Rilau da última vez. E agora essa possibilidade dele voltar aqui para o Brasil no Palmeiras, o Verdão ficando com aproximadamente 1,3%. Nessa atual temporada, lá na Arábia Saudita, 14 partidas, 3 gols marcados e outras duas assistências. E para finalizar o nosso vídeo, bora falar sobre essa incógnita que é a escalação do Goiás para o compromisso de hoje, quarta-feira, lá no Genevino da Fonseca, contra o craque de Catalão, né, essa partida pela quinta rodada do Campeonato Goiano e marcada para 7 horas da noite com transmissão na Dazan, né, ou Dazon, para você escrever, é D-A-Z-N. Lá geralmente eles fazem um combo de R$34,90 mensal. Você pode conferir também a GeneTV, que é o nosso parceiro aqui do canal, para você conferir todos esses canais esportivos lá no Instagram, arroba GeneTV, para você assistir também os jogos do Goiás, só chamar e falar que veio por aqui, beleza? Esse jogo pela quinta rodada terá possivelmente uma escalação alternativa do Verdão. Como o técnico Guto Ferreira já havia falado, né, no jogo contra o Anápolis, essa preservação nas partidas em sequência, fora de casa, contra o Iporá, que foi no último domingo e também agora na quarta-feira, contra o craque lá em Catalão. O Goiás aí, segundo o Globo Esporte, eles colocaram na escalação basicamente com o Tadeu, Ian Souto na lateral direita, ou às vezes fazendo um terceiro zagueiro, Edu, Bruno Melo como zagueiro pelo lado esquerdo e o Hugo como lateral. No meio de campo, o Felipe, Johnny Lucas e Zé Ricardo. Lá na frente, o Alisson como meia-direita, o... perdão, o Alisson como meia-esquerda, o Palácios como meia-direita e centralizado o Breno Herculano, essa escalação do Guto Ferreira. Eu acrescentaria algumas possibilidades, é sim uma boa escalação e possivelmente não deve fugir muito desses boas. Acredito que o Guto Ferreira vai sim refletir e pensar sobre o Palácios, né, se deve ou não começar essa partida como titular. Muito por conta das suas boas atuações, não só no jogo contra o Anápolis, na sua estreia, teve bola na trave, contra o Iporá também, uma boa movimentação pela meia-direita, principalmente no primeiro tempo, dando assistência para o gol do Breno Herculano e tendo o clássico contra o Vila Nova no próximo final de semana, né, já no domingão por parte da manhã. Se o Palácios não jogar, possivelmente pode entrar ou um outro meio-campista, como por exemplo o João Paulo, ou até mesmo o Carlos Maia, para fazer essa função mais na meiuca, ou até mesmo um outro jogador pelas beiradas do campo. O Maguinho pode ser uma outra alternativa para a lateral-direita, talvez ali na vaga do Ian Souto, porque eles fazem, né, por exemplo, uma movimentação, às vezes até mesmo como um terceiro zagueiro. O Bruno Melo mais pelo lado esquerdo, o Edu centralizado e o Ian Souto na direita. A questão é que o próprio Guto Ferreira, no jogo contra o Iporá, na sua entrevista, né, ele disse que estava ali queimado juntamente com o torcedor e isso acaba refletindo no elenco, né, respingando dentro do elenco, por isso que ele foi preservado nesse jogo fora de casa. Se não jogar hoje, as chances do Maguinho deixar o Goiás nos próximos dias é, sim, muito grande. E lá na frente eu acho que pode sim pintar uma outra mudança, talvez o Felipe dando condição para um outro jogador, enfim, vai depender muito do que pensa o Guto Ferreira, mas esse esboço de escalação é, sim, o mais próximo. O Goiás deve, sim, entrar em campo nessa quinta rodada do Goianão, valendo aí principalmente a liderança do Campeonato Estadual, porque não, né, pelo menos consolidar essa segunda colocação nesse momento no Campeonato, já que o Atlético está em primeiro com 10 pontos, na segunda colocação aparece o Crack com 7 e tendo um saldo de gols de 2, né, positivo, o Goiás com os mesmos 7 pontos e saldo de gol de 1. Então a simples vitória já garante pelo menos o Verdão na primeira, na segunda colocação, né, nesse momento, antes do jogo do Atlético contra o Anápolis. Vai lembrar também que o Goiás também tem 7 pontos nessa ocasião, visita o Morrinhos hoje, quarta-feira, às 8 horas, lá no interior do estado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa escalação do Verdão, se você preservaria alguns nomes, né, nessa partida fora de casa e a provável escalação também do Crack, né, pra gente passar, que vem fazendo também um bom Campeonato Estadual na segunda colocação, mas vem de derrota para o Anápolis lá no Jonas Duarte no último final de semana por 2x0. Provável escalação em segundo do Globo Esporte com o Clériston no gol, lateral direita com o Duda, o William Goiano e Nilo na zaga, Eduardo Lucas, perdão, o Eduardo na lateral esquerda. Meio de campo com o Lucas, Wagner Manaus, o volante e um pouco mais avançado o Jeremias. Lá na frente, o Janderson, Cairon e o Elber, o técnico, o Paulo Massaro. É, os principais destaques, né, o goleiro Clériston, Iporá, Vila Nova e muito mais, né, vários clubes aqui no futebol goiano. O Wilson Goiano também na zaga com maior experiência e lá na frente o Cairon. Já, se eu não me engano, no ano passado ele fez mais ou menos uns 7 gols no Campeonato Estadual. Esse é o nome pra gente ficar atento nesse comando de ataque do Crack e essa partida difícil, né, lá em Catalão. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo também nos comentários. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações pra sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final, os dois vídeos como prometido, falando sobre esses gringos, né, que podem pintar aqui na serrinha e o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Vale lembrar que teremos ainda hoje o nosso pós-jogo dessa partida contra o Crack, que deve terminar, por exemplo, mais ou menos, né, lá por volta das 9 horas, no máximo até 10 horas, o nosso pós-jogo aqui no Goiás News e o link do Brasil Lava Rápido no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Nos caros esmeraldinos. Valeu, galera!